Olá pessoal, Daniel Cade aqui para mais um conteúdo e hoje é dia de tirar dúvida, a sua dúvida, no quadro Fala Cade. Eu e minha equipe, a gente selecionou aqui uma ruma de perguntas, fico muito feliz que vocês estão participando, cada vez mais comentando, sugerindo temas e, enfim, questionando. Já quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, isso é importante para o canal continuar crescendo, tá? Estamos crescendo, muito obrigado para quem tem se dedicado a participar aqui também, comente, compartilhe, tá? Porque assim como um dia alguém compartilhou comigo e me ensinou, eu estou compartilhando com você o que eu sei e você vai passando essa bola e assim o mundo vai mudando, né? Então vamos lá, depois de se inscrever no canal, comentar, curtir, ativar as notificações, agora estamos prontos para começar, não é mesmo? Olha só, eu seleciono aqui algumas perguntas, a primeira pergunta é do perfil Alquimia da Alma, olha que legal esse perfil. Bom dia Daniel, parabéns por sua contribuição para a nossa saúde, informações muito valiosas, mas gostaria de saber se procede um estudo que condena o uso de azeite de oliva, gratidão. Alquimia da Alma, muito cuidado com os estudos que você encontra aqui na internet, porque tem estudo afirmando todo tipo de coisa, de que faz bem, de que faz mal, de que adoece, de que salva, de que emagrece, de que engorda, né? Então, eu desconheço que estudo é esse, né? Que diz que o azeite de oliva pode fazer mal, pode prejudicar. Óbvio que se for um azeite de oliva de má procedência, ou se for um azeite de oliva batizado, isso pode ser que ele não entregue o que ele promete. Mas, sem dúvidas, o azeite de oliva é um super alimento, é uma excelente fonte de gordura, talvez uma das melhores aí que a nossa natureza nos oferece e faz parte da minha alimentação, por exemplo. Todos os dias eu tempero a minha saladinha ali com de 1 a 2 colheres de sopa de azeite de oliva, então não vejo por que você desconfiar do azeite e deixar de consumi-lo. Agora, óbvio que vale a pena a gente pesquisar, tá? E ter cuidado com as marcas que a gente escolhe e também procurar saber a procedência, tá bom? Então, em relação a azeite de oliva, é isso aí. Próxima pergunta da Maria Zenilda. Daniel, quem tem gastrite e esofagite pode tomar água com limão? Boa pergunta, olha só. Poder pode, tá? Agora, cada caso é um caso. Por exemplo, se você tá numa fase aguda, tá com aquela úlcera, a úlcera é tipo uma afta, né? Uma ferida aberta ali no estômago. No estômago você talvez não sinta tanto, mas se for um esofagite, né? Que é esse tubo aqui, ó, que comunica a boca com o estômago. Você vai sentir uma queimação, a depender da diluição, óbvio, do quanto que você bota de água pra limão. Isso pode irritar e pode não ser bom, tá bom? Então, se tiver atacado, como diz aqui na minha terra, se tiver muito numa crise aguda, é bom você evitar, tá? Ou você diluir mais um pouco. A água com limão vai lhe ajudar muito nesse processo aí de cicatrização, de melhora da sua digestão. Então, o que importa é a diluição, tá? Então, deixa ela um pouco mais aguada, vamos dizer assim, mais diluída. Menos limão, mais água. E aí você vai ter bons resultados. E aí você vai vendo o quanto seu corpo tolera. Tomou, reclamou, ó, não tô legal, dilui, dois dias depois, três dias depois, tenta de novo, tá? Ou espera o problema passar. E é assim que a gente vai vivendo, vai seguindo. Ninguém conhece seu corpo mais do que você mesmo, você mesmo. Então, esse guia aí, esse norte é o mais importante, certo? Próxima pergunta, de Célia do Espírito Santo. Daniel, por favor, pré-diabético, pode comer batata doce e inhame? Pode sim, tá? Já falei aí, gravei um vídeo um dia desse. Café da manhã, ideal. Café da manhã pra diabético, algo assim. E lá eu falo da importância de se consumir carboidratos, mas de selecionar as melhores fontes de carboidrato. E se tem uma fonte de carboidrato que é legal, que é bacana, que é importante, são as raízes, né? Inhame, batata doce, cará, a mandioca, né? Ou a empim, ou macaxeira, depende de onde você more. Cada lugar é um nome, né? Nessas formas integrais, né? Sem ser a parte refinada, sem ser a farinha de tapioca, farinha de mandioca, ou a farinha de qualquer outra coisa. A fonte integral de tubérculos e raízes são, sem dúvida, a melhor fonte de carboidrato que existe. Então, você não pode temer os carboidratos. Agora, óbvio, você tem que saber fazer a contagem de carboidratos pra saber a quantidade da porção que não vai lhe prejudicar, tá? Então, lembrem-se que a diferença do veneno pro remédio é a dose. Então, primeiro você garante a qualidade, né? Então, tá tudo ok aí. Inhame, batata doce, são excelentes fontes, são as melhores qualidades de carboidrato. Depois, você vai pra dose. Saber qual é a dose certa pra que você tenha um equilíbrio aí na sua glicemia, certo? Próxima pergunta de Sonia Luz. Daniel, sou pré-diabética, gostaria de saber quais os alimentos... Quais os alimentos? Tirei o pão e a farinha e não baixa. Pelo que eu entendi, é que ela fala que ela quer baixar a glicemia, né? O açúcar. Ela tirou o pão e a farinha e, mesmo assim, não baixou. Estranho, estranho, viu, Sonia? Porque pão e farinha são as duas coisas que aumentam muito a glicemia. Se não baixou, é porque você tá consumindo muito aí arroz branco, talvez, batata inglesa, talvez, ou talvez também macarrão, tá? Tem que ver quais são as outras fontes de carboidrato que você tá consumindo pra ver, tá? Porque se você tira o pão e tira a farinha dessa farinha de mandioca que você tá falando, né? E você continua consumindo muito macarrão, muita batata inglesa ou até muita batata doce mesmo, que é uma boa fonte. Mas, né, como diz minha avó, tudo demais é sobra. Se você tá exagerando no arroz branco, por exemplo, não vai ter jeito. Você vai trocar seis por meia dúzia, entendeu? Então tem que ver, reavaliar o que você tá consumindo. Não focar só em tirar, em cortar, mas o que você pode incluir. Por exemplo, quando você associa uma fonte de proteína a uma fonte de carboidrato, independente da qualidade dessa fonte de carboidrato, você já diminui a glicemia, né? Então, por exemplo, a resposta no açúcar do sangue, na sua glicemia, de um pão puro comparada a um pão com ovo é diferente por conta da presença da proteína do ovo, entende? Então tem algumas coisas que você precisa aprender ainda. Tem alguns conteúdos que eu ensino isso aqui. Vamos tentar fazer isso aí, tá bom? E avaliar outras coisas também aumentam a glicemia, como estresse, preocupação, nervosismo. O estresse, ele aumenta também a glicemia, mas aí é uma coisa mais pontual, naquele momento de pico, de estresse e tal. Tem que reavaliar isso com o seu médico ou com o seu nutricionista, ok? Próxima pergunta é de Thelma. Thelma tá elogiando aqui o vídeo que ela assistiu. Daniel, tomo uma colher de sobremesa de azeite de oliva extra virgem em jejum todos os dias. Quais benefícios na saúde eu estou tendo? Obrigada. Olha só, Thelma, eu acho legal você consumir azeite de oliva, tá? Eu sugiro que você inclua ele na refeição, na comida, que não medicalize tanto a comida, sabe? Tomar uma colher de azeite de oliva na boca não é uma coisa tão prazerosa, não é uma coisa que a gente culturalmente, vamos dizer assim, pratica. Então, tá parecendo que você está tomando uma colher de remédio, tá? Eu prefiro que você coloque na salada, né? Tempere a salada. O azeite na salada, ele vai aumentar o sabor, né? Vai aumentar, por exemplo, a absorção de vitaminas lipossolúveis, vitaminas que são dissolvidas em gordura. Então, azeite de oliva na salada é, além de aumentar o sabor, aumentar a absorção de vitaminas lipossolúveis, ele vai também me proporcionar mais saciedade, né? Vai estabilizar sua glicemia, tá? Tem uma série de ômegas aí no azeite de oliva, que vai também, ômega 3, inclusive, que vai ômega 9, que vai ajudar no processo anti-inflamatório do seu corpo. Então, benefícios são vários. Agora, eu acho que dá pra você modificar um pouco essa forma de consumir o azeite de oliva ou qualquer outro alimento, tá? Dá pra ser de uma forma mais contextual e sem ser aquela coisa de remédio, né? De medicalização da comida, ok? Próxima pergunta, sem usuário. Daniel, boa noite. Quem tem pedras na vesícula pode consumir cúrcuma? Poder pode. A cúrcuma é uma especiaria, né? Eu aconselho você a usar a cúrcuma, ou a safrão da terra, cúrcuma em pó mesmo. De boa procedência. E aí você tempera seu arroz, você tempera com frango, você tempera, sei lá, o kibe de forno, que eu uso um pouco de cúrcuma. Você pode usar a cúrcuma pra temperar a sua comida, né? Agora, cuidado com a cúrcuma isolada, aquela em cápsula concentrada, porque em grandes doses pode ser ruim pro seu fígado, tá? E talvez possa ser que tenha alguma interferência aí na sua vesícula, né? Talvez, não sei. Então, é isso. Na dúvida, sempre vamos tentar consumir aquele produto da forma mais natural possível e de forma diluída, e não concentrada, e não manipulada, tá bom? Próxima pergunta é de Valda Chagas. Daniel, sou diabética e amo caqui. Eu também amo caqui, minha mãe também ama caqui. Tem alguma observação quanto a essa fruta? Não. Só cuidado pra você não se empolgar e comer 4, 5 caqui numa sentada, né? Então, um caqui ali por dia, 2, máximo, né? Eu como como um, geralmente, depois do almoço, como se fosse uma sobremesa, tá? O caqui é riquíssimo em carotenoides, né? Então, em outras vitaminas também, vitamina C e outras vitaminas do complexo B. Pode consumir seu caqui sem culpa, tá bom? Agora, óbvio, tem que avaliar a sua contagem de carboidrato por você ser diabética, o quanto você consome de carboidrato numa refeição, tá? Se você já consome muito arroz, macarrão, batata, pão, né? E aí você joga o caqui junto com tudo isso, aí com certeza não vai fazer mal, não vai fazer bem, não vai fazer mal. E aí a culpa não é do caqui, entende? A culpa foi o quê? A dose que você calculou errado. Melhor se consumir o caqui, que além de ter carboidratos, tem muitas vitaminas minerais, do que você consumir, por exemplo, farinha, macarrão, arroz branco, dentro do seu contexto de diabetes, porque são calorias mais vazias, são calorias que não tem tanto nutriente, entendeu? Então, ou seja, é um carboidrato que não tem tantos nutrientes associados. Melhor que você consuma o caqui, tá? Com moderação, ok? Vamos lá, várias pessoas também estão perguntando o seguinte, Daniel, eu sou pré-diabética, posso comer melancia? Melancia? Essa pergunta é clássica, porque a melancia é muito doce, né? Poder pode. A melancia, embora seja muito doce, 98% da melancia é de água. Agora, se você sentar e comer a melancia inteira na sentada, aí sim, a quantidade de melancia pode afetar a sua glicemia, pode lhe trazer algum problema, tá bom? Agora, uma fatia de melancia, a concentração de açúcar é tão pequena, de frutose, né? É tão pequena que não vai lhe fazer mal, tá? E o que o diabético mais quer? Ele quer comer algo que seja doce, porque ele já tem a privação do doce. Então, eu acredito que, na minha forma de enxergar, as frutas, sendo dosadas em quantidades, são as melhores fontes de nutrientes para os diabéticos, por quê? Porque tem muitas vitaminas e minerais associados. Então, se você souber a dose certa, tá? E a dose é individual, você pode sim consumir melancia, caqui, ou qualquer outra fruta, pinha, tá? É só fazer essa adequação aí da sua rotina, alimentar e contagem de carboidratos, que aí fica tudo certo, tá bom? Então, não tenha medo, tá? Mas, conheça, aprenda e avalie se dentro do seu contexto cabe esse tipo de coisa, ok? Marcos Lima Brito pergunta, você tem alguma indicação de pré-treino? Eu tenho indicação de pré-treino, sim. Eu sou um cara bem natural, você sabe disso, né? Marcos sabe, você já me acompanha aqui por um tempo. Pré-treino, pra mim, melhor não há uma xícara de café preto, cafezinho, ó, de grão, ou café moído mesmo, de qualidade. Você toma uma xícarazinha de café e come aí uma banana. Pra mim, não tem pré-treino melhor do que esse, tá? Ou, às vezes, eu consumo um cafezinho preto com uma fruta desidratada, pode ser um damasco, pode ser uma ameixa, ameixa, ou passas, ou tâmara, né? Uma fruta desidratada também dá bastante energia, tá? E o cafezinho preto já é o suficiente pra lhe dar foco, concentração, disposição. Agora, se isso não funcionar com você, talvez seja o caso de você rever aí o seu sono, né? Talvez o que lhe falte não é comida, é sono mesmo, é recuperação, é descanso, certo? Próxima pergunta, Maria Clarice quer saber, Daniel, é verdade que canela faz mal pra quem tem pressão alta? Olha só, Maria Clarice, pode lhe fazer mal, depende da quantidade de canela, do tipo de canela, existem diferentes tipos de canela, depende também da sua sensibilidade, então pode ser que não lhe faça bem, tá bom? É uma questão de individualidade de cada um, mas deve ser avaliado, tá bom? A canela é uma especiaria muito bacana também, tem alguns antioxidantes, né? Tem relação ali com o controle da glicemia, enfim, tem muitos estudos mostrando isso, então a gente deve avaliar, acho que a dose é o grande segredo. Última pergunta de Ana Beatriz Stolze, Daniel, sinto muito sono, sempre senti, minha mãe é candidata a transplante, como sei se tenho chance de desenvolver a doença metabólica? Já tive gordura no fígado. Foi uma mistura de perguntas aqui, eu acho, né? Ela falou que sentiu muito sono, que sempre sentiu, então talvez avaliar aí se você não tem um hipotiroidismo, tá? Fazer aí uma avaliação médica, tá? Pra ver se você não tem hipotiroidismo, que é a baixa dos hormônios da tireoide, que podem causar essa sonolência, né? Essa lentidão. A mãe é candidata a transplante e ela tá com medo de ir também no futuro ser. Olha só, o que vai determinar se você vai ter um problema ou não é muito mais o seu estilo de vida, o que você come, o que você pensa, o quanto você se estressa, como você dorme, como você se movimenta, do que a sua carga genética, tá? Ainda mais pra uma doença crônica não transmissível, que deve ser a síndrome metabólica, a obesidade ou algo do tipo, ou até a esteatose hepática. Então isso aí é fruto dos maus hábitos que sua mãe teve. Se você tiver maus hábitos e carregar essa carga genética, muito provavelmente você vai ter, ou pode ter, algum problema, tá bom? Então a boa notícia é de que tá nas suas mãos, nas nossas mãos, as escolhas que você faz no seu dia a dia. Então procure ter um estilo de vida saudável, tá? Procure acompanhar aqui o canal, que tem muito conteúdo sobre isso, como se tornar mais saudável, como ter um estilo de vida mais saudável, pra que você não tenha esse medo e pra que você não sofra com isso no futuro, tá bom? Então, se você já teve gordura no fígado, a esteatose hepática, já é um sinal de alerta de que você tá precisando rever seus hábitos alimentares, hábitos de exercício, atividade física, tá bom? Então, fica a dica aí de você procurar melhorar um pouquinho mais nesse quesito aí dos hábitos de vida, do estilo de vida, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, tá? Pra que o canal continue crescendo, pra que mais pessoas cheguem no canal, pra que a gente aumente nossa egrégora, nossa comunidade, tá? Então, eu já agradecer a você que participa, que manda perguntas, comentem aqui, mandem mais perguntas, que quem sabe no próximo CadeCast eu te respondo e vai ser um prazer contar com sua colaboração aqui. Então, compartilhem, curtam e nos vemos no próximo conteúdo, se Deus quiser. Valeu!